Então você afirma que as garotas da live mentiram? Mas é claro. Nem mesmo faço ideia o que é chat GPT. Vivo escutando pessoas criticando porque me casei com um homem tão feio. Mas isso não importa. Nos amamos muito, né, querido? Vá se fuder, sua vadia. Olhe, eu sei que ele não disse isso por mal. Eu disse por mal, sim. O caso é que ele está muito deprimido pelo que aconteceu à Trolisa. Está muito abalado. Sabe, estou começando a concordar com a senhora. Qualquer um pode ver que ele tem sérios problemas. Tenho pena desse pobre homem. Ah, vão todos se fuder. O que a senhora quis dizer que a Trolisa é um problema, mamãe? O que quero dizer que a Trolisa é um problema ambulante. Certo, a Trolisa não é exatamente a criatura mais simpática do mundo. Mas saiba que até alguém como ela tem sentimentos. Sabe, eu não entendo essa sua amizade com a Trolisa e com aquele pai dela careca e feioso. A única coisa que esse cara sempre te disse é, sai daqui, Janine. A senhora não entende meus sentimentos por ele. Falando nisso, a equipe de resgate ainda não chegou, ainda não chegaram. E nem os pais da Trolisa estão por perto. Olhe, eu não faço a menor ideia do que aquela criatura está falando. Mas uma coisa é certa, não é uma coisa muito boa. Olhe, eu consigo entender leitura labial. E as notícias não são boas. Ela acabou de convencer os outros que somos mentirosas. Ah, não. Isso só pode ser brincadeira. Pois é. Tentamos convencer os outros de que o Trol não tem de errado. O problema é que aquele sujeito já é esquisito por natureza. É, mas nós sabemos que ela usou o chat GPT. Pois é, mas acontece que diz que ela nunca ouviu falar disso. Ora, mas como ela é cara de pau. Mas eu sei como desmascarar ela. Espere verão. Você também está preocupada com a titia Trolisa, não é filho? Uma jovem saudável e gostosa como ela não deveria sofrer dessa maneira. Tenha calma, filha. Não pode ficar nervosa assim. Sabe, só tem uma coisa que poderia me acalmar nesse momento. Será que a senhora poderia dar de mamar? Você está louca, filha? Você já tem 30 anos. E o que tem isso? O Braulio ainda mama em mim. E os meus peitões estão por cima, ao contrário dos seus caídos. Enfim. É. É.